A CIDADE NO BRASIL Me fazendo de bobo. Que dor. Oh, piratas, que vida feliz eles têm. Água quente, Mrs. Me? O pobre capitão está com enxaqueca. Não façamos barulho. A CIDADE NO BRASIL Oh, capitão, falmo vê-lo contente assim. Como eram bons os tempos de outrora, quando vivíamos uma vida normal. Bilhando, assaltando navios. Oh, capitão, vamos voltar aos mares. Sabe, as coisas não vão bem nesta ilha. Muito mal. Jurei que não contaria nada a ninguém, mas... Disseram a mim que o cozinheiro disse que ouviu dizer que Peter Pan baniu tilintim. Ah, seu grandissíssimo imbecil. Você disse que Peter Paniu tilintim. Ah, é, capitão. Por quê? Por causa da Wendy, capitão. Tilint quis liquidá-la. Quis sim. É, é... Devemos ir daqui, capitão. Isto não é lugar para um pirata respeitável. É isso, Smith. É isso. É, que bom que o senhor concorda. Smith, meu casaco. O meu melhor casaco. Sim, senhor. E já vamos tarde, capitão. Oh, o ciúme de uma mulher é a chave do segredo. Os meus ganchos. Sim, senhor. Aqui estão eles. Os de domingo. Temos que ver tilintim, convencê-la que queremos ajudar. Talvez nos ensine a encontrar, a achar o esconderijo do pé. O melhor a fazer é partir daqui. Vou já dizer. E onde é que o senhor pensa que vai? Dizer embaixo que largamos hoje. Tu vais até lá, pegas tilintim e atrases pra mim. Entendeste? Ah, sim, senhor. Tchau. Tchau.